Olá, sejam todos bem-vindos! O oferecimento dos melhores patrocinadores do podcast de Ribeirão Preto Está entrando no ar mais um Pode Rodar, direto aqui de Ribeirão Preto Um calor, 38 graus! Sim! O oferecimento de e-shop, você sabe, e-shop 12, 12 estados do Brasil Logo, logo, se não tem um, vai ter um e-shop perto da sua casa O oferecimento também de BID Aerobike E o apoio da M. Marra e também da Pafil Empreendimentos Hoje, o nosso bate-papo, sabe com quem é? Com Beto Espiga, sim! Beto Espiga Show! Se você não conhece, você vai conhecer um cara muito, 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 muito legal O programa só está começando, pode rodar em redes sociais E também nas TVs espalhadas pelo Brasil YouTube e Spotify Curta, compartilhe, acione o sininho Ajuda a gente aí, obrigado, viu? Só está começando Pode Rodar Oferecimento Eurobike e e-shop Apoio Bafil M. Marra BID Chegou o BID Song Plus DMI O super híbrido plug-in E aí Tchau, tchau. 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 o Alexandre Scomparin o Alexandre ele é um personal especializado no programa Galo da Eurobike sim, Eurobike B.I.G. Eurobike olha só, obrigado e o Alexandre Scomparin ele é especialista no programa Galo e ele me fez uma proposta no podcast, no Espirga Show e nessa proposta ele disse o seguinte que eu emagreceria 20 quilos em 2 meses com o programa dele só na alimentação? só na alimentação e no exercício aí eu topei a parada e falei, não, quero só ver se isso é verdade mas foi esse tipo um tom de desafio pô, vou entrevistar esse cara pô, eu topo mas cara, topar é fácil isso é fazer sabe o que não? Topar é beleza você topa, você tá ali no programa você fala qualquer bobagem e fala, não, eu topo cara, mas a hora que você vai começar a fazer o projeto aí já é outra coisa Beto, eu sempre fui gordo mas então, eu também sempre eu conheço todas as dietas eu conheço todas as se você imaginar é pra emagrecer emagrecer é o seguinte é uma conta calórica você tem que queimar mais e consumir menos é só ir e o exercício físico hoje eu faço 3, 4 vezes por semana 2 aeróbicos e 2 muscular que é importante o cardio, né? e por que ele não tá emagrecendo? porque a ideia a ideia é manter pelo menos os números é verdade de glicere, colesterol a minha pressão eu fui aferir ela ontem 12 por 8, cara eu tenho 51 anos de idade só que eu faço supino com 60 quilos eu consigo caminhar uma hora e meia sem ficar ofegante, entendeu? e eu bebo e fumo banheiro isso aí é importante é manter os números não, é importante não é beber e fumar o banheiro não, eu chorei não, mas eu não tô falando sério a gente tá perdendo massa muscular por isso que eu faço a musculação é importante e tal cara, tem coisas que só afaca é, mas eu, eu, você sabe que eu abomino, né? sim eu abomino qualquer tipo de cirurgia? cirurgia invasiva porque eu penso isso aí sou eu, tá? tem gente que prefere fazer uma cirurgia que até gosta tem gente que gosta, né, meu? ah, tem gente que espelanca é, tem gente que curte mas eu, eu odeio até tomar injeção então eu sou da seguinte opinião enquanto eu estiver vivo e eu puder andar me exercitar sim, eu vou fazer um sacrifício, né, Bicho? e você eliminou com os quilos? até agora 24 caramba, em 3, 4 meses? não, agora na realidade já fizeram 4 meses 4 meses, 24 quilos porque agora eu entrei na parte da musculação, né? sim, ganha massa magra ganha massa magra poder continuar com o peso hoje eu tô com 88 tá bom, quando nós partimos da do desafio eu tava com quase 103 é, o que eu tenho hoje é 103 não, não, 103 não 113, ou melhor dizer eu até fico perdido nos números você era mais pesado que eu 113, eu tava, tava porra não, hoje eu devo tá com uns eu ganhei um pouco de massa magra uns 108, vai mas tá bom eu não tô pra... paquito, Betinho nós não iremos ficar mais ah, cara paquito não vai... vamos cuidar dos números como é que tá o... o THL, o THL o colesterol, você fez exame? não, pra você ter uma noção eu sempre tomei um medicamento muito forte pra pressão arterial ah, é? não sei o que é esse é o HCT eu tomava a dose a maior dose hoje eu já tô na metade da dose que ótimo na metade e outra tá quase tirando porque a pressão tá baixando com o próprio exercício físico com o próprio exercício ótimo é isso aí, cara e o diabetes você toma glifagem? glifagem e o diabetes o meu diabetes é por conta da gordura abdominal provavelmente agora os próximos números dos exames ah, com certeza, né? isso melhora tudo porque a minha alimentação mudou, né? até o pipi cresce, sabia? quando a gente emagrece sério? sério mas até agora eu não tive esse resultado, não você já começou a ver ele já tô ficando desesperado ainda não não tô também, não você começou a ver olha, e uma coisa não tô vendo ainda e quando você emagrece você muda o número do sapato, cara ah, é? é por exemplo, eu calçava 42 é e antes da pandemia eu tinha emagrecido 22 quilos 25 quilos aí na pandemia eu engordei 16 é o pé emagrece? lógico ele dá uma desinchada, né? porque pé de gordo parece aqui pão de forma, né? é alto em cima, né? pão caseiro é pão caseiro é curtir mas ele é gordinho parece aquele pão que parece o Alf é, exatamente é, exatamente e aí não, é bom é assim mas é muito importante dizer que a gente tem que estar feliz e a gente tá feliz quando a gente não tem problema de saúde isso é verdade não é isso? então, cara gordo ou magro e outra quer emagrecer? vai emagrecer e tudo certo é eu trabalho muito abdominal porque eu ando muito de moto, né? então o abdominal é muito pra passar isso é lá, roupa então, peraí eu trabalho muito abdominal e perna porque moto você trabalha muito com perna abdominal e cara você vê uns gordos barrigudos com abdominal forte porque é trabalhar mas vamos falar de outras coisas olha que rolê ali antes de falar de outras coisas deixa eu mandar um abraço aqui pro Alexandre esse comparinho já que nós falamos dele que não se compara com ninguém cara, o Alexandre é um cara muito dedicado sabe no que ele faz ele é personal ele é personal trainer e ele tem esse programa ele é especializado nesse programa que chama programa Galo esse programa é um programa que trabalha o seu emagrecimento no batimento cardíaco pro seu biotipo pro seu físico ele vai fazer uma avaliação dentro dessa avaliação ele vai determinar qual é o batimento cardíaco entre 110 e 110 você vai queimar gordura a partir disso e antes disso você não queima gordura então ele determina isso faz a dieta e aí é onde você começa a perder peso com os exercícios que ele passa todos os dias Alexandre beijo pra você e viva a permuta e breve vai sair no meu canal lá eu fui inclusive no estúdio dele e eu vou mostrar no programa lá vocês vão conferir também vamos lá vamos pular de assunto não, não, mas é bom eu quero o contato dele que eu quero passar pra uma avaliação boa vou lá pra sua avaliação não, aqui cara hoje eu tô com o Beto Espiga Beto Espiga é o maior sucesso do rádio em Ribeirão Preto graças a minha demissão do Grupo Tati se não ô Valmirão agora vamos falar a verdade você saiu do Grupo Tati da massa porque você não aguentou a pressão, né velho cara não tinha audiência né meu não tinha porra como é que você vai concorrer comigo ô Valmirão não tinha é difícil é sacanagem concorrer com o Betinho é a verdade Beto Espiga todo mundo desengolando essa nave aqui é todo mundo onde você passa todo mundo olha é legal né porra isso aqui é ô Beto na verdade você tá com um bando de rádio de rádio mesmo uns 35 anos é eu mais ou menos o que eu tenho comecei com 13 anos né eu fiz 51 e perdeu o encantamento cara pra você perdeu o encantamento por que não uma que assim tá muito rápido a coisa e aquele romantismo que a gente vivia do cara mandar cartinha do cara ligar do cara esperar a música Beto não tem mais hoje cara o cara ele vai no Spotify e ouve música entendeu e eu sempre disse isso para dono de rádio tem umas 3 4 lições que eu presto assessoria ainda é o seguinte rádio hoje é comunicador cara você tem que ter um comunicador você tem que ter um cara que é companheiro que isso surgiu na pandemia voltou a ser na pandemia né na pandemia o cara tava em casa ele queria um companheiro queria um amigo e tava e mexer o saco também a última rádio foi a massa um beijo aos meninos da massa sou muito agradecido ao convite baita grupo adorei mas cara pô ter compromisso e o programa das 6 às 8 da manhã é é sabe aquele quando você tem que acordar 4 horas da manhã eu acordo mas todo dia com aquele compromisso tava pegando um pouco sabe tava me enchendo um pouco de saco e eu faço outras coisas e aí eu tive uma hora que eu tive que escolher ou eu toco as minhas lojas ou eu toco os projetos podcast que não é só um são três ou eu toco ou eu paro de dar aula entendeu sou pai sou filho larga de um amante sei lá você tem amante? eu 8 que são as minhas motos ah bom que susto e aí cara eu tinha meio que escolher entendeu e eu optei pela qualidade de vida de dormir um pouco mais tarde deixa a menina você quando tinha 18 anos você dormia 3 horas por noite ia trabalhar no outro dia tá tudo certo eu não aguento mais entendeu mas você sabe que Valmirão o rádio como qualquer outra plataforma hoje de comunicação é na realidade é inovação é inovação você tem que inovar você tem que mudar a linguagem você tem que falar a linguagem que as pessoas estão falando então hoje a disputa é muito maior tava contando junto com o Paulo Pus que é meu querido amigo Paulinho Paradise que tá na Melody FM meu companheiro de estúdio ali o estúdio dele fica em frente o nosso da Club e hoje de manhã estávamos contando são 20 rádios no Dial de Ribeirão Preto meu amigo hoje com a entrada da Mix da Metropolitana da Kiss e de todas essas emissoras aí a Nativa então Nativa já inaugurou? acho que inaugura agora em em março em março você sabe que o Dial de Ribeirão Preto cara tá uma loucura tá igual o Dial de São Paulo tá apertado tá apertado então a disputa a concorrência ela é grande hoje nós não disputamos só com as emissoras de rádio nós disputamos também com a internet sim porque a internet é uma loucura então a inovação e o importante que você falou aí a comunicação tem que ser uma comunicação assertiva sim você tem que conseguir alcançar o seu público e manter não eu Roberto eu falei agora semana passada não vou citar mas é uma dessas enlatadas que tá chegando aqui eles me convidaram pra fazer meu vamos fazer um trabalho junto eu falei vamos eu quero um programa das oito da manhã no meio dia não porque agora no momento ainda não eu falei cara então eu não vou fazer porque cara se você não falar a língua de Iberon Preto se você não falar o nome do cara se você não falar o bairro dele se você não fazer uma promoção local você acha que o cara vai deixar de ouvir o Beto Espiga pra ouvir um enlatado lá de São Paulo o cara tá falando fala com a gente aqui no 011 é o cara não vai participar de uma promoção lá em São Paulo isso exatamente e isso a galera meio que não tá entendendo é enfim mas aí cada um cada um mas eu enchi o saco vou tirar esse ano vou fazer meu podcast vem aí o Pod Bar em abril estreia o Pod Bar por que você não me deixou pra eu ir nesse porra? você vai no Pod Bar ah bom e o Pod Bar é espetacular inclusive a gente gravou dois pilotos olha aí e eu não cheguei na sexta entrevista é só tá no piloto não eu não cheguei é eu não cheguei na sexta entrevista você acredita? puta merda fiquei bêbado só tá no piloto vai fazer quanto? 200 pilotos pra começar o programa no boteco? fizemos dois mas eu queria entregar o piloto piloto na verdade é um terço um décimo que você vai fazer você entrega pro cliente ver né mas aí a cliente falou assim nossa mas vai caber 12 entrevistados porque é uma hora e vinte dez minutos cada entrevista no boteco vai caber 12 eu falei não vai eu vou fazer um agora eu vou te trazer na íntegra pra você assistir não quero assistir pra ver se não vai ficar chato aí eu cheguei no sexto e já estavam dobrando a língua aí eu falei vou ficar em seis mesmo cara eles racharam o bico de dar risada lógico que eu tenho meu motorista tenho o produtor o pessoal vai com a câmera eu não dirijo eu não bebo enfim e se dirigir não beba e se for beber chame a gente você tá bebendo voando isso não né então no começo do projeto não não tava bebendo tinha parado porque eu tive que parar pra desintoxicar o corpo pra começar o metabolismo reagir só que agora já escolhi um dia da semana que é o sábado que eu gosto o sábado é o dia que eu gosto de tomar uma e aí no sábado aí eu enfo a cara então você vai receber na sua casa sábado 12 Heineken que é um presente do nosso patrocinador aí chope tá desbrincando vai levar geladinho no saco com gelo que só o e-shop entrega pra você o e-shop obrigado que isso você sabe que hoje eu fui lá no e-shop hoje é amanhã né pessoal hoje é tarde eu vou bater um papo com o Bex Piga todo mundo compra na barata coisa do Grick do Grick o Grick você tem que falar que cerveja gelada é no e-shop quem sabe o e-shop no e-shop com certeza alô e-shop um beijo pra vocês e lá é mesmo né eles tem uma inovação o e-shop que esses dias eu fui num posto achando que eu tava lá fui no posto e falei você não tem o saquinho com gelo não tem isso aqui não falei só no lugar que é diferenciado mesmo né Valmirão é uma grita dos caras então abraço ao Vitão todo mundo deixou Betinho mas vamos lá vamos falar aí cara diga-me fala aí quem é Bex Piga de onde veio de onde nasceu como se reproduz dorme come Beto Espiga o pai é gueto pai é gueto sempre foi eu sou francano e nasci na querida e amada franca do imperador nosso bairro lá lá eu tenho dois bairros o Jardim Francano que é o bairro da minha querida e amada vovó que faleceu agora há pouco tempo aos 101 anos de idade então eu cresci no Jardim Francano e no bairro Santa Cruz em frente ao clube do SESI então dois bairros de periferia em Franca e tive uma infância e uma adolescência espetacular sabe de brincar na rua mas muito a nossa vida antigamente era diferenciada né a gente não pode querer isso hoje não é isso porque às vezes eu até falo com o meu filho o neto que é o mais velho às vezes eu falo assim o neto na época do papai o neto fala assim pai na época do papai porque na minha época agora é diferente e realmente é o neto já vai fazer 12 e brincar na rua já é um perigo você já fica preocupado de cabelo em pé você viu ali onde você foi me buscar é na próxima não sei se é essa ou não eu não sei ler a placa tem placa lá porque você errou duas vezes eu achei que você não sabia ler eu estava na periferia no gueto é lá o gueto só o pai conhece e ali você viu ali onde eu moro você mora por ali? eu moro ali na rua de lá eu achei que você estava no cliente não, não ali também é o cliente mas eu estava na rua de lá eu moro na rua de lá e aí meu filho brinca muito naquela praça então hoje é mais complicado você deixar realmente solto na rua né Valmir é complicado mas ali a galera cuida não cuida porque todo mundo conhece todo mundo ele conhece inclusive esses dias o meu filho foi porque nós temos ali a favela do Zara ali perto ali perto do bairro e o meu filho estava andando de bike esses dias e do nada ele pá caiu lá na favela aí o cara perguntou pra ele seu pai sabe você está aqui o Beto Spiga ah o cara te conhece conhece todo mundo me conhece no bairro seu pai sabe não então vai embora volta pra casa então sabe mas é difícil né cara é difícil você controlar um moleque de 12 anos e também aprender também é difícil você não pode fazer isso você tem que instruir e estar vigilante porque os dias de hoje eles são muito difíceis mas você era um bom menino cara eu era nada eu era terrível eu era muito terrível eu estudei em Franca e pelo menos em duas escolas eu fui convidado a me retirar sabe porque eu estudei numa escola em Franca maravilhosa tradicionalíssima que é o Coronel Francisco Martins no centro da cidade e eu já muito cedo comecei a trabalhar desde os meus 8 anos de idade em Franca a gente já costurava sapato manualmente em casa na banca na sua casa isso em casa pegava na banca pegava lá na banca e costurava em casa manualmente tinha meta tinha vixe tinha meta e aí o que que aconteceu eu estudava à noite então eu não tinha o tempo para brincar durante o dia para me divertir porque porque eu estava costurando só que aí quando chegava à noite ia para a escola aí achava que era um momento de diversão né porque a escola era um momento de diversão e ali no Coronel Francisco Martins pulei muito muro para ir para o fliperama do Dirã tinha um fliperama ali na rua do centro ia lá jogar os pinball e era uma loucura né você está com as anos velho estou com 48 caramba você pegou alguma fase que eu aquela fase gostosa né é aquela fase para a gente para a gente foi a melhor só um detalhe presta atenção nesse carro nesse momento aqui o que é isso o que é isso vocês viram isso cara está logo louco caramba é um carro elétrico esse aqui é o futuro irmão elétrico com uma força dessa e ele está pitando porque eu passei do acesso velocidade já voltou pronto para parar ah e ele está monitorando a rodovia é está monitorando aqui no mapa é então a rodovia está mostrando que é 110 até que é 110 isso se eu risar um pouquinho mais ele é pico mas essa colada aqui é gostosa bom e aí aí você era um menino de rua mas brincava mas brincava mas trabalhava cara eu vou te falar um negócio é essa é uma história que eu não gosto muito de entrar em detalhes porque é uma história além de ser longa ela é é uma parte da minha vida que eu não gosto de contar muito de falar porque então não conta eu só vou dar uma só vou dar um spoilerzinho aqui eu cresci é a minha mãe minha mãe falecida minha mãe faleceu eu tinha 3 anos de idade foi criado pela minha avó até os meus 8 anos de idade eu e a minha irmã a partir dos meus 8 anos de idade meu pai casou de novo o relacionamento dele com a esposa até então era um um relacionamento deles legal mas pra gente não era muito bacana sabe então madrasta e aí eu tive uma infância muito difícil por conta disso porque eu não era fácil eu não era fácil minha madrasta também não era fácil então eu juntava tudo isso e aí acaba acabava dando curto circuito e o bicho pegava mesmo pro meu lado quando eu era moleque né então essa parte aí então eu trabalhei muito já na minha infância eu era obrigado a fazer muitas coisas que eu não queria fazer bom enfim mas eu nos momentos que eu podia aproveitar aí eu exagerava essa era a verdade né então eu era eu ficava preso o tempo todo mas quando eu podia exagerar aí eu exagerava aí eu coloquei a folha aí eu coloquei a folha barata quando nunca quando não come doce de leite quando come se lambuzava mas enfim a tua infância foi feliz? foi feliz foi tive momentos que nem eu te disse tive momentos de muitas felicidades e momentos não muito bons mas por incrível que pareça os momentos que eu mais me recordo são os momentos bons lógico sabe é o que ficou na minha cabeça é o que fica é ficou foram os momentos bons você sabe que assim tudo o que acontece com a gente todas as pessoas que passam por nossas vidas elas servem pra moldar o nosso caráter claro e se você repelir as coisas ruins e aproveitar as coisas boas você sempre vai dar certo as coisas ruins a gente aprende como não fazer claro é isso e eu sou muito da seguinte opinião de que cada ser humano nasce com o seu caráter com o caráter próprio então ele já nasce meio que predestinado a uma vida não o Maktube tá escrito a sua jornada mas o seu caráter você forma não você forma mas eu acho que você já nasce com uma pretensão de ser bom caráter ou mal ah não sim com certeza eu acredito muito tem até um estudo científico cara na época que eu fiz direito a gente teve esse formato do crânio umas coisas não lembro mas é que é uma grande balela eu acho mas tá tudo bem e como é que o Beto Spiga entrou pro rádio? o Beto Spiga por conta desse trabalho meu de costurar a sapata em casa de estar o tempo todo ali e principalmente naquela época o companheiro era o rádio o rádio era o maior companheiro então em Franca eu gostava e admirava muito os radialistas do AM e prestigiava muito também as rádios do AM então ali eu ficava costurando sapato ouvindo os programas que eram programas de entretenimento com jogos com brincadeiras com as músicas que eu gostava na época e ali eu fui era o AM o AM aí eu fui começando a desenvolver o gosto até que o eu já não trabalhava mais em casa trabalhava no Superbox que é o supermercado supermercado Superbox eu levo que era da Rede Pão de Açúcar da Pino Diniz que infelizmente nos deixou agora esses dias e no Superbox eu fiquei sabendo que no meu bairro em Franca no bairro Santa Cruz um maluco lá um maluco um louco que ele tinha colocado uma rádio no ar uma piratona uma piratona mesmo mas no osso pensa num trem pirata e ele tinha colocado essa emissora no ar Isaac do Nascimento e eu tinha visto já o Isaac de Vista mas eu era moleque eu tinha 14 anos de idade 13 para 14 anos e eu era auxiliar de padeiro no Superbox você está mentindo não eu fui auxiliar de padeiro você foi também? fui porra então eu que ajudava lavava a forma que lavava tudo você aprendeu cilindrar tudo aprendeu cortar tirar a imbira do pãozinho cortar com a gilete do pão francês dar o fio pôr vapor pôr pra assar na realidade o padeiro só só passava na máquina essa é a realidade ele só cortava olha que coincidência boa e aí nós dois queimamos muito arroz em casa de um moleque que saudade e de feio de velho é feio e aí eu peguei um dia cara foi uma coisa muito interessante porque quando me falaram que o Isaac tinha montado essa rádio parece que eu eu fiquei inquieto eu me transformei eu falei não eu preciso conhecer eu preciso ir lá eu preciso e esse Isaac já era de rádio? não ele só gostava muito na realidade o Isaac ele trabalhava com eletrônica ele era um professor pardal entendi e aí ele gostava de rádio e aí eu falei poxa eu preciso conhecer esse cara eu preciso eu preciso e um dia no meu horário do almoço ali no Superbox tinha um refeitório gigante lá que dava o refeitório era também o mesmo acesso ao escritório o RH e ali no refeitório eu tô ali depois do almoço sentado tranquilo esperando o horário de voltar de repente eu vejo ele entrar cara lá no Superbox uma pastinha embaixo do braço o Isaac foi vender foi vender aí eu falei a hora é agora é o pulo do gato é minha chance você nunca tinha falado nunca tinha falado apesar dele ser do meu bairro ali nunca tinha trocado uma ideia com ele peguei esperei um pouquinho falei ele vai sair e saiu muito rápido você imagina né o não foi rápido é lógico mas foi bem rapidaço e aí ele veio cabisbaixo já meio desanimado eu vi que ele tava meio e eu falei quer saber eu vou falar com ele não tenho nada a perder né lógico apesar que as pernas estavam bambinha bambinha né cheguei nele e já cheguei mas olha só você oi já imitando o Silvio Santos ele deu uma olhada e falou o que esse moleque tá arrumando né aí eu falei sem problema ó fiquei sabendo que você tem uma rádio né e ele muito cordial cara muito gentil cara muito bacana é não não tenho sim eu tô com a rádio Rádio Mania ali na Santa Cruz falei cara lá não não tem vaga lá pra pra alguém que quer aprender eu gostaria muito de aprender de trabalhar em rádio aí ele falou assim não vai lá sábado de sábado você pode ir posso mas que hora que eu posso ah vai lá pelas duas horas da tarde lá no sábado lógico que eu fui né lógico no outro no outro sábado eu já tava nem dormi direito esperando a hora de ir pra lá bom virão essa é foda aí eu cheguei lá mano hora que eu entrei era no fundo da casa da mãe dele aí ele colocou uma antena lá com os estirantes de arame e aí a hora que eu cheguei lá o microfone era um bambu era um bambu e uma cápsula de microfone dentro do bambu que ele tinha feito o microfone ele fez o microfone um toca disco garrard um toca disco garrard e uma mesinha com dois canais uma pra abrir o microfone e uma pro toca disco só mais nada absolutamente nada o encantamento acabou aí não pelo contrário a hora que eu olhei aquilo eu falei assim nossa eu queria trabalhar aqui aprender e aí eu falei assim pra ele falei assim poxa legal aqui quando é que eu posso aprender e de que maneira eu vou aprender ele falou assim não menino que vinha a tarde não vem você já pode fazer aí no lugar dele eu falei não mas eu não sei nada ele falou não mas não tem problema não você só fala a hora aí vai trocando as músicas e tá tudo certo e aí bicho a rádio era ele não era dele era ele era ele era ele ele e mais alguns colaboradores que ele tinha lá inclusive tinha uns meninos bons lá cara tinha uns meninos bons que tinha uma locução boa só que eu era moleque entre 13 e 14 anos mudando a voz e minha voz já é aguda hoje você imagina naquela época agora eu entro aqui ou pela frente você vai pode entrar por aqui mesmo a gente vai passar dentro da cidade pode ser pode ser e aí e aí naquele dia eu comecei cara lógico né que foi um um desastre total é ele tinha alguns discos lá sertaneiros e eu falava um pouquinho e ficava aqueles buracos não é dava uma tremida dava uma tremidona e voltava aí ia colocar o disco a agulha arranhava todo o disco que tava no ar esquecia o botão aberto às vezes esquecia o volume do microfone aberto falava bobagem alguém chegava e ia entender não palavrão não porque eu nunca fui de falar muito palavrão principalmente quando eu era mais jovem não hoje que eu falo mais mas antigamente não e e ali eu comecei cara minha carreira no rádio você acredita acredito cara que loucura é bacana é bacana isso cara porque quem tá ouvindo a gente aí que tem um sonho ah é difícil ah não dá bichão corre atrás vai atrás o não você já tem você sabe que eu nunca dei carteirada com a do tio César né é cara e você tem uma carteirada boa não mas nunca dei inclusive quando o Paulo Pizzani ficou sabendo que eu era sobrinho dele e eu fazia umas coisas no esporte eu falei pô o tio não falou que era sobrinho do velho não porque lógico quando eu fui trabalhar na Bandeira antes aí é diferente foi indicação dele mas aí eu já tinha 10 anos de estrada já tava calejado e outra se errasse também apanhava viu claro porque não era que era sobrinho do velho não mas cara eu também nunca tive vergonha não você tem que ir atrás pedir falar tal a gente contava umas histórias eu muitas vezes eu chegava na queria entrar numa boate graça não tinha dinheiro eu falava que era da Hertz franca eu ia lá pra Guará falava não eu sou da Hertz isso é demais isso é demais isso é demais isso é demais o Paulinho Pato teve no Espega Show esses tempos aí o Paulinho Pato trabalhou com a Bande então o Paulinho Pato eu tenho uma passagem o Paulinho é meu amigo do coração Paulinho um beijo pra você se você assistiu o podcast e melhoras né porque eu fiquei esse bifo não já tá bom pra caramba já tá tomando é fase ruim no quebra é veieira o Paulinho um beijo pra você e o Pato eu era muito fã dele eu sou fã até hoje mas quando eu morava em Franca que nem trabalhava em rádio ainda só trabalhava na rádio pirata eu era muito fã dele dos meninos da clube enfim eu ia nos lugares naquela época eu não tinha internet não tinha rede social ninguém sabia não dava ninguém sabia quem era o locutor mas se conhecesse muito mesmo quantas carteiradas eu dei falando que era o Paulinho Pato ah vocês passavam por ele não eu falava que trabalhava não eu falava que era ele mesmo e já tomei chopp de graça acho que o cara te pedisse um documento cara é difícil o cara pedir né por quê porque o cara às vezes queria desafiar o cara queria desafiar o cara queria desafiar o que ele pedia pra dar um blá no microfone às vezes era um show às vezes era uma casinha com música ao vivo um barzinho não, então dá uma palinha ali e aí pessoal tudo bem quer aquela voz e aí pessoal tudo bem beleza como é que você tá hein tudo bem olha o Paulinho Pato aqui eu lembro que o tio César foi pra Portugal aí na volta já tava fazendo rádio e tal e aí Guto como é que você tá coisa linda como é que você tá tudo bom bacana tira essa porra dessa batata na boca porque ele tem boizerão eu não eu não eu não nunca tive eu faço boizerão eu não tenho mas era engraçado isso acontecia muito deixa eu te contar pra você olha essa é muito boa muito boa acho que o Rui Bala nem lembra disso o Rui Bala ele eu trabalhei na Transamérica em Ribeirão Preto Rui também maravilhoso Rui beijo e o Rui cara puta meu o cara fala inglês frequentemente tá tá entre os maiores apresentadores do Brasil ele é fera mesmo ó a tosse e professor né professor não espetacular e o Rui Bala eu nem sei se ele sabe disso eu trabalhava na Transamérica agora você vai saber Rui presta atenção em Ribeirão Preto o Pé Maurício era o gerente o Bumba trabalhava lá o Bill nossa Valério Bill Valério Bill e aí e o Rui Bala já tava em a Cátia era dona da rádio nem sei por onde o Rui já tava em São Paulo e o Rui vinha pro interior e trazia algumas coisas pra gente ok e aí um belo dia era é trazia CD coisas pra brinde trazia as coisas lá e eu tinha um boné da Transamérica e eu não tinha ganhado ainda uma camiseta uma jaqueta eu só tinha um boné eu tinha dois, três bonés e tinha uma camiseta que o pé me deu mas não tinha nenhum que me servia porque pô mãe de homem né pô aí um belo dia ele foi lá e eu roubei a jaqueta dele ele foi embora ele esqueceu a jaqueta e eu meti a mão na jaqueta o Rui só sabe onde tá já né a gente nem vai lembrar devia ter umas dez jaquetas né e o Rui bala e você ficou na maior felicidade que ele esqueceu a jaqueta que ele esqueceu né aí perguntaram de quem que é essa jaqueta eu falei no Rui me deu ah te deu? deu eu vestia a jaqueta minha o Rui nunca mais ia voltar lá mesmo e quando o senhor soubesse que ele ia eu não ia de jaqueta pô fazia um calor de 40 gramas tava com a jaqueta que tinha um tesão nas costas mas não era gostoso isso aí? era legal pra caralho e aí quando a gente eu lembro cara que a gente foi pra Iacanga Iacanga do lado de Bauru Agudos ali um festival de rock eu fui com os amigos que eram roqueiro e tal e eu fui com essa jaqueta e com o boné da Transamérica meu irmão aí parou a festa eu apresentei o festival é isso aí cara é isso aí mas era isso que acontecia antigamente mas era meio que mágico né e sem maldade não é? não sim claro não na nossa profissão e no nosso meio como em qualquer outro meio tem muita picareta né tem você sabe que tem eu já fui tem gente que faz e faz até hoje que eu conheço muito também em nome do rádio mas ô Valmirão é uma loucura porque era uma coisa tão gostosa era uma nós éramos meio iludidos né com isso era mágico pra gente que pras pessoas não significava nada mas pra gente era uma loucura sim mas então a gente queria fazer sucesso a gente queria ser reconhecido vocês não tão vendo aí mas nós estamos passando aqui do lado do clube da velha guarda onde Beto Spiga e Julinho Brasil que nós estaremos no dia 23 de março aqui com o nosso flashback janeiro e fevereiro e março será que vai sair antes o programa? eu vou dar um jeito de pegar mas esses recordes que eu vou colocar 23 de março clube da velha guarda Brodowski Luiz da Padaria toda rapaziada Beto Spiga e Julinho Brasil o maior flashback do Brasil demorou dia 23 dia 23 de março eu lembrei de uma outra passagem aqui um belo dia eu tava na porta da Dantal aqui em Ribeirão Preto lá em Ribeirão Preto e aí cara o DJ residente era o cabeleira o cabeleira olha meu negócio é o seguinte quero falar um negócio pra você cabelinha um beijo e aí cara eu tava na fila cara eu tinha assim a grana da entrada e olhei lá e alguém me confundiu olha isso aqui é o irmão do cabelo e o cara não pode entrar nunca mais paguei boate nunca mais e aí eu tinha uma técnica pra beber o whisky de graça tinha um clube do whisky lá então cada pessoa tinha lá uma garrafa e um número então sei lá Beto Spiga garrafa 16 puta que sacanagem aí eu chegava lá pega a garrafa 16 o cara falava qual que é o nome? Beto Spiga aí o cara lia é ele mesmo é ele mesmo aí o que eu fazia tempos em tempos eu via que não era o mesmo cara eu mudava o nome porque também não podia secar a garrafa do cara aí um belo dia sei lá Paulo Pussi aí um belo dia eu cheguei e falei pega a garrafa 28 do Paulo Pussi aí o cara Paulo Pussi sou eu eu sei estou pegando pra você vai o filho da puta cara mas muito bom assim sem maldade nenhuma eu ficava amigo de todo mundo enfim né e aí e é só o primeiro emprego de rádio daqueles o primeiro emprego só um pouquinho eu adoro o carnaval sabe o que? 10 nota 10 é isso os vendedores entenderão e aí como é que foi? puta que pariu você pegou né agora eu não sei eu estou perdido no eixo aqui espera espera primeiro os carros passarem onde é a casa de Portinari? a casa de Portinari fica pra lá então é pra lá vamos lá e aí me conta aí a tua primeira rádio oficial a primeira rádio oficial minha foi na rádio Hertz FM em Franca já na Hertz? é porque porque eu trabalhava lá na rádio Mania trabalhava né eu ia lá dar expediente porque não recebia nada aliás ainda comprava os próprios discos pra fazer os programas e ali na rádio Mania tem um grandissíssimo DJ amigo querido Beto Spiller que é de Franca e o Beto naquela época ele me ensinava muito ele montava alguns programas pra mim e vinhetas ele pegava as vinhetas da clube e aí ele mixava com outras vinhetas de outras rádios e fazia os programas pra mim ali e um dia eu tava trabalhando num sábado o Israel Lopes você conhece o Islo? é no Islo é famosíssimo o Islo era da Hertz em Franca e o Islo fazia o maior sucesso o cara pensa num locutor que era famoso feio feio mais famoso do mesmo tanto que ele era feio ele era famoso verdade Israel Lopes ele tá em Franca ainda? tá em São Paulo aí aí o Israel ele era tão picareta mas tão picareta que ele fez um veneno de matar inseto no fundo do quintal da casa dele e aí um dia um sábado à tarde ele bateu lá na porta da Rádio Mania pra vender esse veneno só que ele não sabia que era uma rádio e aí eu querendo fazer uma moral é aquele lance que eu te falei você já conhecia ele? não, você não conhecia porque você não sabia quem era o locutor aí ele pegou bateu lá meu, você não quer comprar um veneno pra matar a formiga? aí eu peguei daquela impostada não, meu querido aqui é uma rádio o dono não tá aqui sabe, pra fazer aquela graça eu sou, né? aí ele falou o que, meu? aqui é uma rádio meu, deixa eu ver aí então, posso? aí ele falou pode aí ele chamou um outro amigo dele lá o Potrão contava um outro cara com esse, talvez sem camisa vendendo veneno cara, uma picaretagem aí chamou o Potrão ele entrou lá e ele pirou, cara ele pegava os discos assim, meu, toca essa aqui toca essa e eu ali na maior moral, né? fazer moral pros caras que audiência não tinha a rádio pegava cinco casas pra cima e cinco casas pra baixo mas você não sabia que ele era ele não sabia não, ele não falou nada só um detalhe acho que eu tô perdido aqui em Brodócio problema então perdido em Brodócio vamos achar o caminho vamos prozeando que a gente acha aí ele não tinha me falado nada esse cara aqui deve saber tá, pergunte senhor, boa tarde onde que fica o açougue aqui que tem aquela linguiça famosa o quibe é ah obrigado, irmão tá bom vou subir nessa então tá bom obrigado, viu eu achei legal até pra chamar o cara e aí, meu irmão como é que você tá? beleza? tá vendo? e aí o Israel pegou e ficou delirando ali com os discos cara ficou delirando ficou ali papapá mano, quando ele foi embora ele falou assim meu, eu também sou radialista a hora que ele falou isso eu falei ah, você é radialista? não, você falou pensei comigo pô, vendendo não, não duas coisas que eu pensei falei assim pô, primeiro vendendo veneno tá vendendo vendendo sem camisa aqui na porta é radialista aí eu falei ah, é pô, qual é o rádio que você trabalha? eu trabalho na Hertz aí eu falei pô, o que é na Hertz? aí eu falei é, meu eu sou o Israel Lopes meu, minha perna bambiou na hora porque eu era fã dele mas eu era fã pensa num fã porque aí eu conheci a fisionomia dele aí eu conheci a fisionomia ó, vamos fazer o seguinte vamos a gente tá aqui em Brodócio a gente vai parar agora no açougue do Vadinho é ali o açougue dele já achei vamos fazer um intervalo no segundo bloco a gente volta com essa história maravilhosa aqui do Beto Spiga então tá certo? tem intervalo? tem, filho é um podcast que tem patrocinador caramba, meu velho você acha que eu sou o que me chamo o teu vamos disputar quem tem mais patrocina Spiga Show? é, mas cada um mil paga 50 mil reais por mês desculpa só tem 4 o que que adianta você ter 22 patrocinador a 600 reais cada um fala muito o importante não é o que você diz o importante é o jeito que você diz é o que você vende ó, fazer um intervalo a gente já volta pode rodar oferecimento Eurobike e e-shop apoio Fafil M Marra BID Música Música Se inscreva. Se inscreva. A primeira coisa que ele falou pra mim, ele falou assim, ó, meu negócio é buscar linguiça. Ô, Valmirão. Linguiça do Vadim, ó, BID aqui em Brodowski também, ó. Gravando o Pode Rodar. Pode Rodar. Oferecimento, Eurobike e e-shop. Apoio, Bafil, M Marra, BID. Chegou uma nova dinastia. O primeiro SUV sete lugares 100% elétrico do Brasil. Potência combinada de 517 cavalos. Autonomia de até 437 quilômetros com bateria Blade, a mais segura. Unimos a tradição com novas tecnologias. BYG Taneve. Chegou uma nova dinastia. Muito bem, pessoal. Depois desse pit stop, enquanto você estava vendo o intervalo comercial. Nós estávamos pegando a linguiça. A gente estava pegando a linguiça do Vadim. E o kibe. Mas que kibe gostoso. Bom, né, cara? Nossa. Bom, hein? Ó, mas voltado o açougue dele, hein? Lotado, cara. Aqui em Brodós, que você puder vir aqui. Quando eu tenho oportunidade, eu sempre dou uma passada aqui para pegar da linguiça do Vadim. O que você está dizendo, gostoso? A minha mãe adora a linguiça dele. Olha isso aqui, eu adoro. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Eu não moraria, mas passar finais de semana, fácil. Ah, eu acho que eu moraria, sim. Mas você gosta dessa coisa calma? Mas muito. Eu amo coisa calma. Eu sou meio urbano, eu gosto de movimento. Mas vamos voltar a história. Aí o Israel Lopes. O que é isso, hein? Você é louco, hein? Aí, você disse que era calma a cidade. Então, você viu? Essa daí não é daqui. É, calma, já deu uma emocionada aqui. Ela não é daqui. Ela não é daqui. Aí o Israel Lopes estava lá e a hora que ele falou, mano, que ele era o Israel. Aí minha perna bambiou. E aí eu conheci a face do Israel. E a partir daí, meu, ele me convidou. Falou assim, meu, vai lá, então, no sábado, para assistir o Vale a Pena, ouvir de novo lá para você ver como é que é a Hertz. Nossa. E aí, no outro sábado, eu estava lá para ver como era a Hertz. E eu virei uma carniça no pé do Israel, do pessoal lá da Hertz. Virei uma carniça no pé do pessoal. Chamava o dono da Hertz mesmo? O dono? Chamava o Sidney Rocha. Isso, foi secretário. Sidney Franco da Rocha. Secretário de aviação, sabia? A gente tinha secretário de aviação no estado de São Paulo. É, você sabe? Pela VASP. O Sidney é maravilhoso, cara. Cara, ele é um administrador fantástico. Agora, quem toca lá, ele, o filho dele, o Rogério Rocha. Rogerinho, beijo para você. Sidney, Sidney é um mestre, é um mestre. Esse aí é o concurso. Bom, enfim. Aí, fui lá conhecer a Hertz. Meu amigo, a hora que eu entrei no estúdio da Hertz. Lá em cima, onde é o campo de futebol, né? Era lá na Alameda Vicente Leporace. Era numa... Isso, num lugar afastado, onde hoje é o Samu, lá em Franca. Aí, na hora que eu entrei naquele estúdio, aí eu tive a confirmação e a certeza de que era aquilo que eu queria fazer. Na hora que eu vi todos aqueles cartuchos, discos, aquela qualidade de som dentro do estúdio, ar-condicionado. Aí eu falei, meu Deus, é isso aqui que eu quero fazer. Eu vou te falar uma coisa. E aí o Israel entrou no ar e a hora que ele entrou e falou, eu falei, não, não, é o cara, velho, é o cara. Porque eu estava duvidando até o momento que eu fui lá na rádio. Mas aí estava com camisa. Não, aí estava com camisa, óculos, estava bem, bem vestido. E aí, vale a pena ouvir de novo aqui na Hertz 2 FM. E aí eu falei, puta, é o cara mesmo, mano. Faltou, você falou uma coisa que você nunca mais esqueceu daquele estúdio. É. O cheiro. Ah, o cheiro do estúdio, né, meu? Rádio tem... O estúdio de rádio tem cheiro, né, cara? Cara, que loucura que aquilo tem. Eu me lembro como se fosse esse exato momento aqui agora. Começo a lembrar e falo, poxa vida, que loucura que era isso, Balbirão. E aí, a partir daí, eu fiquei muito amigo do Israel. Eu, né, ele não ficou meu amigo, mas eu fiquei muito amigo dele, você tá ligado? Sabe como é que é? Forçando uma amizade. Mas muito. Eu encontrava ele na contramão, que era a boate que tinha lá em Franca, que eu frequentava. E às vezes, quando eu via o Israel na contramão, eu já tremia a perna. Eu via ele, era um ídolo. Eu via era um artista pra mim, era um artista. E eu falava, pô, preciso encostar nele, preciso chegar perto dele. Teve um dia que eu comprei dois chope. Fui lá, comprei dois chope. Aí, cheguei assim, falei, pô, vou oferecer um pra ele. Já ganhei o cara, né? Aí eu pus amo dele. Não, eu peguei. E aí, Israel, tudo bem? Ele olhou assim de lado, falei, acho que ele nem me conheceu, nem lembrou. Falei assim, e aí, meu, beleza? E aí, continuou conversando lá. Falei assim, ó. Cagou pra você. Eu falei assim, ó, trouxe um chope pra você. Eu falei assim, ó, meu, obrigado, não bebo. Aí eu, ah, tá, isso aí, né? Bebendo. Cagou pra você. Olha aí, cuzão. E aí, depois, cara, a nossa amizade foi evoluindo. Israel é um grandíssimo irmão. Que, inclusive, foi ele que me ligou quando surgiu uma oportunidade na Hetz. Eu trabalhava nessa época já na fábrica de sapato do meu primo, do Paulo Sérgio. Trabalhava na fábrica e o telefone da fábrica tocou. Eu tinha passado o telefone, que era o telefone da fábrica, porque eu não tinha celular. Não existia. Eu não tinha telefone em casa, né? Ah, não existia já. Não, não existia ainda celular, não. Que ano foi isso? Vixe, eu tô falando disso aí em 92, 90, né? Celular em 94 pra cá. Aí o telefone tocou. Aí um primo meu falou assim pra mim, falou, ô Gil, me chamar de Gil. Ô Gil, telefone. Foi? O telefone achei estranho, porque ninguém me ligava. O teu nome é Beto de Gilberto? Gilberto. É, Gilberto. Aí ninguém me ligava. Aí eu falei, ó, tá aqui? Ô Gil, falei, quem que é? É um tal de Israel. Falei, puta que pariu, Israel. Aí eu me lembrei. Aí eu fui lá. Ô Israel. Meu, e aí, tudo bem? Tudo bem. Meu, o negócio é o seguinte. Ó, tá pintando uma vaga pra madrugada aqui. Só que eu não vou te adiantar. Ah, são três caras que vão fazer o teste. Os caras são bons, hein? Tô te ligando. Se quiser vir fazer o teste também, pode chegar aí. Era madrugada o foguista, né? Era madrugada. Isso, era pra fazer a madrugada. Pra fazer da meia-noite às seis da manhã. Aí eu peguei e fui. Aí eu peguei e fui, mano. Só que quando eu fui lá pra fazer o teste, Bill Colorado, Bill mesmo pra você. Bill Colorado. Bill tá lá na Hertz ainda. E o Bill era um dos caras. Era, eu acho que, eu tinha um outro cara que eu não me lembro. Não sei se era o Paulinho, o Cachorro. Bom, enfim, não lembro. O Cachorro. Eu não lembro quem era. Sei que o Bill era um dos caras. E o Bill bom pra cacete, né? O Bill um puta comunicador. E o Bill naquela época já era bom. E eu não. Eu ainda era menino. Ainda tava, é... Achava que sabia. Mas o Bill já trabalhava em rádio? Já tinha feito algumas coisinhas lá na Hertz. Vivia lá dentro. Tava sempre com o pessoal lá. Só que o Bill foi lá, fizemos o teste. E quem passou foi ele. O Bill passou. Só que ele tava num momento decisivo da vida dele. Que ele trabalhava, parece que no M2000. Sim. Trabalhava no M2000. E ele ia ter uma promoção lá na fábrica. Ele ia casar. Ele tava noivo. Naquela época o Bill, ele ia nas praças, num carrinho que virava uma cesta. De basquete. Ele fazia promoção no M2000. Era isso? Não lembro. Isso eu não lembro. Eu lembro que eu encontrei com ele só que ele tava lá fazendo tipo de promoção. Mas ele já tava na rádio. Já? Não, não. Então, não. Isso foi antes. Ah, tá. Foi antes dele entrar. Porque aí esse... Deve ser um bico. É, esse foi o teste. Aí no... O que que aconteceu? O Bill refugou da vaga. Porque ia ganhar menos. Ia ganhar menos na Hertz. Uma rádio paga pouco? Nossa, eu nem sabia disso. Aí... Pegou e refugou da vaga. O que que aconteceu? Sobrou pro Betinho, né? Aí o Betinho foi pra galera. Aí eu consegui. Fiquei na madrugada lá por... Eu acho que uns dois meses. Dois meses. Aí eu fui pro dia já. Fazendo meio dia cinco. Na Hertz. Foi quando o pessoal da Skol Radioação... Na realidade... Sim. A Skol tava com eles. Mas o nome é só Radioação. O Alex Tranjan e Marcelo Moraes. De São Paulo. Da empresa Radioação. Vieram fazer essa ação da Skol. Que foi um... Um estouro em Franco. Um estouro. Sim. E aí... E o Moraes ele fazia em Barretos também. A Skol em Barretos. Não. Os caras são feras. Já fizeram até no exterior. Com uísque. Enfim. Os caras são muito bons. E aí... É... Foi uma parada... Assim... Uma coisa de Deus mesmo. Porque... Eu fiquei muito com eles. Quando eles estiveram em Franca. Fazendo as ações. E eu andei muito com eles. E quando eu tava no ar. No horário. Eram os horários que... Que mais... É... Que mais congestionavam os pedálogos que eles faziam. Que bacana. Então... Teve um dia inclusive que foi no... No último sábado que eles fizeram. Eu tava no ar no sábado. Da tarde. E aí eles entraram no ar. Pra fazer o flash. E passaram o endereço de onde eles estavam. E aí eles falaram. Dois minutos depois. Dois, três minutos. Aí o... Eles mandaram uma mensagem no rádio. Falaram assim. Ó... Dá só um tempo aí. Dá uma segurada aí. Não fala mais nada não. Eu falei. Pô... Deu alguma merda, né? Falei besteira. Falei besteira. Ou eles falaram. Alguma coisa aconteceu. Aí deu uns dez minutos. Ele falou assim. Pelo amor de Deus. Não fala mais onde nós estamos. Que congestionou. Tem que chamar a polícia. Porque não tem como controlar o trânsito. E aí eles viram a audiência que tinha. A Hertz. A Hertz. E você no horário. E o Betinho ali no horário. Então o que aconteceu? Na segunda-feira. Eles foram lá pra se despedir. Eu tava no ar. Ia entrar no ar ao meio-dia. E aí eu cheguei um pouco antes pra me despedir. Porque foi uma semana muito intensa. Cara, eles são uns putas profissionais. E eu aprendi muito. Mas muito com eles. E uma semana. Foi uma loucura. É legal, né? Esses anos que passam. Demais, cara. Demais, demais. E aí eles pegaram e me falaram assim. Nós estamos indo embora. Agora pra São Paulo. Mas antes nós vamos passar em Ribeirão Preto. Nós vamos almoçar com o Paulo Pizani. Então assim. Você quer ir pra clube de Ribeirão? Que é o que eu falei. Quero. Fazia nem um ano que eu tava na Hertz. Fazia nem um ano. Fazia nove meses que eu tava lá. E quando ele falou isso. Cara, eu falei. É um sonho pra mim ir pra clube de Ribeirão. Mas, meu. Eu falei pra ele. Esse sonho ainda tá distante. Né? Eu tinha o pé no chão. Esse sonho tá distante. Ele falou assim. Não. Fica tranquilo que nós vamos lá. E espero novidades. Você quer ir? Quero. Quer mesmo? Aí eu entrei no ar meio dia e tal. Beleza. Aí a hora que deu umas duas e meia da tarde. O telefone do estúdio tocou. A recepcionista falou. Ó. É o Alex. Da radioação. Aí o Alex. Falou assim. Ó. A nossa parte nós já fizemos. Nós falamos de você lá pro Paulo. E agora você faz a sua aí. Fechou. Fechou. Naquele mesmo dia. O Olivar. Que já tava na clube. O Lili. Que trabalhou na Hertz. Tá onde o Lili? O Lili tá em Cascavel. Tá certo. Ele batou no Paraná. Isso. No Paraná. Dirigindo lá a Taroubá. A rede Taroubá. De rádio. E aí o Lili. Pegou no mesmo dia e me ligou. Ó. Espingar. Beleza? Tá bom? Aqui é o Olivar de Baula. Beleza? Eu uso peruca. Não. Não uso. É aquele cabelinho mesmo. Ele falou assim. É o seguinte. O pessoal aqui que é um piloto seu. Tem como você trazer. Falei. Quando? Falei. O mais rápido possível aí. Ah cara. Na outra semana. O Beto Spiller. Que é esse meu amigo que produzia o programa lá. Eu nunca tinha vindo a Ribeirão Preto. Não sabia andar não. Não sabia nem andar. Moleque. Moleque de tudo. Aí o Spiller veio comigo. Nós descemos na rodoviária. Fomos até a clube. Na 9 de julho. Cheguei lá. Conheci o pessoal. O pessoal maravilhoso. Cara. Você não imagina quando eu entrei no estúdio da clube. Porque aí a Hertz já tinha me encantado. A Hertz já tinha me encantado. Quando eu entrei no estúdio da clube. Que eles trabalhavam com 9 bocas de cartucheira. 9. 9 bocas. E tinha um estúdio bem parado. Tudo bem parado. E tudo disparado na mesa. Tudo disparava na mesa. Aquela quantidade de CD absurda. Absurda. E aquela produção. Mr. Magu. Cabela. Cabela. E os locutores lá. Porra. Paulinho Paradise. Carlinhos Anuelo. Julinho Brasil. O Julinho já estava lá. A Minduba já tinha ouvido da Difusora. A Minduba. Julinho Brasil. A Minduba. A Olivar de Paula. O Alex Ribeiro. Eu falei pro meu. Que que é essa? Que que é essa? Quem sou eu aqui no dia? Não. Não era ninguém mano. Ninguém. Mas absolutamente. Mas esse pé no chão faz a gente ter consciência. Viu? Mas eu achei que essa... Mas eles não podem saber também. Não. Você tá com medo. Mas eu era tão humilde assim. Tão jovem que... Eu fiquei na minha mesmo porque era caipira. Sabe? Não tinha pretensão nenhuma. Porque a hora que eu vi aquilo ali, eu até... A hora que eu entrei no estúdio, eu vi eles trabalhando o Valmirão. Eu falei assim... Isso aqui não é pra mim. Não vou aprender a fazer essa mesa. Eu falei... Eu acho que a dinâmica que eles tinham... Porque a clube não poderia... Não podia ter buraco. Não. Imagina. O buraquinho, o Zé Inácio, o Paulo Pizzani, eles... Porra... Você sabe que o padrão clube foi o de o César que criou, né? E buraco lá era zero. Também, né? Os caras das antigas, né? É, não. E aí... Quando o velho veio de Portugal, ele... As pessoas não sabiam que ele tava no Brasil. Ele ainda tinha o Conexão Europa. Lembra do Conexão Europa? É demais, né? Alô, Brasil. Aqui é a Sousa Rosa, direto do Lisboa, Portugal. Alô, Brasil. Começaram mais o Conexão Europa. Fala com a voz dele. Alô, Brasil. Alô, Brasil. Bom, enfim. Olha, até arrepia, vamos falar do velho. Por exemplo, voltou para a Anacuara. Não, não. Você arrepiou porque eu imitei ele. Alô, Brasil. Ele voltou para a Anacuara, viu? Ah, é? Tá aqui perto? Tá aqui perto. Você vai vir lá tomar um mitão. Ô, César Rosa. Eu fui três vezes no Bilbao com ele. Então você já convida aí. Não, bora. Pega o Sabadão, vamos colar lá. E tem um boteco na esquina da casa dele maravilhoso. Pronto, fechou. Aí, cara, a gente vinha na Clube FM gravar o... Como é que chama a fita principal? A demo. A demo. Olha que louco. A gente saia de São Joaquim da Barra. Vinha para cá e fazia tiro de guerra. Acho que foi em 91 isso. Não, não sei. É, 91. 91 ou 92. Não lembro exatamente. A gente vinha de carrinho, gravava a fita demo, aí ia para o boteco, enchia a cara. Voltava bêbado. Não tinha bafôma naquela época, né? Naquela época. Não tinha usado nem cinto de segurança. A gente bebia dia a dia. Moto não usava capacete. Era uma irresponsabilidade, mas enfim, outros tempos. Aí, cara, a gente gravava no estúdio B da Clube. E quantas vezes eu encontrei com o Pizzani, com o Paulo, certo? Pô, nada, urso do caralho. Bravo pra cacete. Porra, meu. Por que você ainda falou que era o sobrinho do véio, porra? Bravo. Tinha arrumado um... Mentira, bravo nada. Coração também do mundo. Não, coração, sim. Não tô falando que ele era ruim, tô falando que ele era bravo. Ah, nada. Bravo é o jeitão. Não, não. Um baita profissional. Não, não, mas é o que ensinou muito pra gente. É o que você falou, um baita profissional. Ah, e o Zainá. Então sempre quando tinha coisa errada, o puxão de orelha era violento. Não, a comida, a comida devia ser doída. Uma semana você ficava sem sentar. O César falava assim, morto, pau mojo, não tá pra mim isso. E outro cara lá da clube que eu lembrei agora, que eu não posso esquecer de falar dele, é o Vilela. Ah, Vilela. Ela já faleceu. É, Vilela faleceu, mas graças a Deus eu reencontrei ele no finalzinho da vida dele. Eu consegui encontrar com ele, bater um papo, aí depois ele pegou o Covid e tal, enfim. Fez parte da história do sistema clube. Ele chegou a ligar, parece que esse senhor contou pra você, o Paulo Pizani confirma isso. Ele chegou a ligar na direção comercial de São Paulo, da Bandeirantes, falar com o Pedro Micheloni, que eu tava em Araraquara, na Band. Pedrão, tô tirando o Valmirão da Band, de Araraquara, vai trabalhar comigo aqui na clube. Mas vai ficar tudo na família Band. Pedro Micheloni, que me ligou ameaçando requinte de crueldade que a minha pessoa se eu fosse. Eu falei, sério? Sério? Aí, o cara me quer, quer? No outro dia eu me liga o Vilela, vem almoçar comigo. Aí vem eu de verão aqui almoçar com o Vilela. Almoçamos eu, o Vilela e o Demetrius. O Demetrius. Que é um amor de pessoa também. Cara, e assim, eu não vim porque, assim, não sei o que fazer leilão, gosto de dinheiro, mas, pô, eu tava bem lá. Eu ia casar na época, ou já tava casado, eu não lembro. E o Vilela, toda vez que a gente se encontrava em algum evento de rádio, ele fala, quando você começa, quando você começa? E eu perdi essa oportunidade de trabalhar com o Vilela. Mas, enfim, vida te segue, né? Mas aí me conta o seguinte, aí você veio pra clube, quando? Então, aí nesse dia que eu vim pra trazer o piloto, olha só que história maluca. Isso aí foi uma loucura na minha vida. Eu, moleque, trabalhando na Hertz, nove meses que eu tinha de Hertz, nove meses de rádio profissional. Nove meses. Aí vim aqui trazer o piloto. Eu chego aqui pra trazer o piloto, fiquei esperando lá, vi o Lili terminar o horário, vi o Julinho Brasil fazer o horário dele ali, eu e o Beto Spiller ali no estúdio e tal. E aí, demorou, cara, até as seis da tarde que o Paulo pisando e passaram aqui. Ah, deu um chazinho de cabelo, não sei. Primeiro levaram o piloto pra lá, né? Levaram o piloto, acertou, viram lá, enfim. Aí seis horas da tarde. Ele, o Magu Cabelo. É, certeza. Aí, deu a hora da voz do Brasil, o telefone tocou, o Minduba falou assim, ó, o Paulo tá te chamando lá na sala dele. E você preocupado que eu não tinha hoje mais pra Franca? Não tinha, até tinha. Mas eu preocupado assim, pô, cara, esqueceu de mim, pô, vocês tão se fudendo, né? Tipo, meu, pensei, você acha que os caras tão preocupados comigo? Pensava, né? Aí cheguei na sala do Paulo, tudo bem, tudo bem, senta aí, senta aí. Você é de Franca? Sou, sou de Franca. Poxa, você tem algum lugar pra ficar aqui? Não. O Olívar organiza pra você, se você vier pra cá. Pode ser? Pode, pode ser. Tinha repúblico da Clube, eu acho, né? Não, não tinha mais. Não tinha mais. Aí, o Olívar organiza pra você. Pode ser? Pode. Aí ele, quanto que você ganha lá? Eu ganho tanto. Aí ele pegou um papel, escreveu assim. Falei assim, ó, posso te pagar tanto com o aluguel. Esse valor aí, mais o aluguel, de onde você for morar. Então, eu olhei naquele papel, eu falei, que macete. Quantas vezes mais? Cara, era duas vezes mais do que eu tava ganhando lá. Mais o aluguel. Mais o aluguel. Aí ele ainda perguntou, faz faculdade? Que se fizer, a emissora também tem um acordo com a faculdade. Isso é verdade, cara. Plante de saúde, alimentação. Meu Deus do céu. Falei, que isso? Eu falei, não, isso não é verdade. Aí ele falou assim, tá bom? Eu falei, tá, então, eu quero. Eu falei, qual que é o procedimento? Não, o procedimento é o seguinte. Você vai lá, então, pede demissão. Faz tudo bonitinho. Você vai pedir demissão. Você vai mandar a carteira aqui. Nós vamos te registrar. Não precisa apavorar, porque nós vamos precisar pra madrugada. Não é agora. Ainda vamos precisar. Então, você vai. Mas você já vai estar registrado. Você vem pra se ajeitar. Vem arrumar. Fala pro Olivar. Arruma um lugar bacana. Pra ficar. Esse é um cara que entende de rádio e gosta de rádio. E dá valor ao personal. Mas o que aconteceu? Eu cagaço. Cagaço. Porque sabe quanto tempo durou essa conversa? Cinco minutos. É isso. Cinco minutos. Mas eu defini minha vida em cinco minutos. É isso. Acreditando num cara que eu não conhecia. É isso. E aí eu falei assim, puta. E eu fui pra Franca pensando. E agora? Eu tenho que passar aqui, né? Não, pode ir. Pode ir. Não, na Avenida Brasil. Eu vou ver umas primas minhas que estão ali. Tá bom, tadinho. Você vai dar um dinheirinho pra elas, né? E aí? Você pode ir naquela de lá, viu, Vomirão? Pode ir. Elas ficam de lá? Não, não. Passa na Brasil, não. Pode ir. Não, eu quero passar na Brasil. Você quer mesmo? Quero. Nossa, ele quer passar na Brasil. O programa chama Pode Rodar. Ah, tá. Então pode rodar. Vamos rodar nas ruas. Pode rodar, então. Pode rodar. Aí, eu falei, voltei pra Franca. Só um detalhe. Agora eu quero te mostrar o seguinte, ó. Tá marcando a autonomia desse carro. Do Ciel, 371 quilômetros. Tá vendo ali? Você vai ver que na hora que eu te deixei na sua casa, ele vai estar com 390. Porque agora ele vai carregar a bateria. Sim, porque o fato de eu frear, ele regenera. Que legal. Entendeu? Isso aqui é uma máquina. Não, isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui é uma máquina. Bom, e aí? Você definiu a sua vida em 5 minutos. Aí, mano. Falei, putz. Aí, eu peguei, fui lá, fiz tudo que ele pediu, enfim. E fiquei parado. Ah. Porque ele falou assim, quando for pra você aprender na madrugada, o Oliver vai entrar em contato e você vem aprender. Eu peguei e dei baixa na carteira lá. Pediu demissão? Pediu demissão. Dei baixa na carteira, trouxe a carteira aqui, registraram. Eu comecei a receber, começaram a me pagar e eu não trabalhava. Mas você tava lá em Franca? Tava em Franca. E aí, o que que eu falava? Eu vou dar um chego lá. Deus é lindo. Meu Deus. Eu falava, eu vou dar um chego lá. Eu vou lá. Pra ver. Eu chegava aqui, cada vez que eu vinha aqui, eu tomava uma dura. Ele me via e falava assim, puta que pariu. O que que você tá fazendo aqui, porra? Eu não falei que quando for pra vir, é pra te avisar. O que que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu vim só passear, tô organizando umas coisas aqui. Ah, tá bom, tá bom. O Oliver vai te avisar quando for pra vir. Eu falei, puta, eu entrei numa enrastada. Ah, e foi? É, não vai rolar, pensei. Só que aí, depois passou um tempo, aí o Oliver me chamou e falou, ó, já pode vir se instalar, já tinha arrumado a república. Vim, aí comecei a morar aqui. Você falou o quê? Uns dois meses sem... Fiquei uns dois meses sem trabalhar. Sem vir na... Sem entrar no ar. Uns dois meses. Só ouvindo eles e aprendendo de lá de Franca. E recebendo e falando, pô, tô empregado, mas não tô trabalhando. E os caras de Franca? Ah, só que vai, né? Os caras de Franca, isso aí foi uma situação muito engraçada, cara. Porque lá em Franca... Eu sofri um pouco em Franca também, né? Porque, bom, começo de rádio, você sabe que é difícil. E quando eu cheguei pra pedir demissão, ninguém acreditou. Eu falei pro diretor artístico na época, falei assim, ó. Ó, eu preciso sair, vou pedir demissão pra quem que é que eu peça. É pra você ou eu tenho que ir direto no Cisne? Aí ele falou assim, cala a boca, vai, trabalha aí, faz seu horário. Para de fazer graça. Fica bonzinho pra eu gostar de você. Para de fazer graça. Falei, não, cara, eu tô falando a verdade. Aí foi pra sala dele, voltou. E a hora que ele voltou, eu falei de novo. Falei, cara, eu tô falando sério. Falei, vai, você vai sair daqui, você vai pra onde? Foi a frase dele. Pra mim. Você é uma delícia, né? Você sai daqui, você vai pra onde? Quando eu fui convidado pra trabalhar na clube em Ribeirão, que era o sonho de todo mundo. Sim. Na época, vou pra clube de Ribeirão. Quê? Ah, aí que ele não acreditou mesmo. Nossa, que delícia, cara. Isso é muito bom. Aí, cara, eu tive que insistir, insistir até ver que era verdade. Aí, nossa. Aí, puta, você vai pra clube, não acredita. Aí ninguém acreditava. Legal, mas isso é espetacular. Aí isso foi foda. Aí, não sei o quê, vamos lá pra clube, que legal. E aí, meu, vim pra cá e tô até hoje. Que legal. Quantos anos já, Betinho? Aqui na clube, esse ano, vai pra 28 anos. 28 anos? Na clube? Na rádio clube? Você tá zoando? 28 anos? Dois anos na madrugada e o restante no Bom Dia Clube. Você tá brincando? 28 anos? Sendo 25 no Bom Dia Clube. Eu não imaginava que era tanto tempo assim. Eu imaginava na minha cabeça 15 anos, no máximo. Você acredita nisso? Acredito. 25 anos. Nem eu acredito, às vezes. E você sabe, deixa eu falar um pouco, eu todo dia encontrei igual o Tomas. É, Tomas. Tomas. Ele foi até meio grosso comigo, viu? Porque a gente encontrou no evento da PP, que eu sou diretor da PP Ribeirão. É. E aí ele falou, pô, aí nos apresentaram e eu de verdade não o conhecia. Ou se eu o conhecia, eu não me lembrava, porque eu sou meio ruim de nome. Né? Ah, esse aqui é o diretor artístico do Sistema Clube. Ah, e quem me entrevistou foi o Rafa. E quem me apresentou foi o Rafa. Maravilhoso. Porque o Rafa é meu parceiro de anos. E a gente tava lá pintando as paeirinhas, pegando a nossa cerveja, né? Contando nossas mentiras. Aí eu falei, ó, esse daqui é o... Tomas. Tomas, né? Tomas, diretor comercial. Tomas, tudo bem? Ah, você que é o famoso Valmirão, que fatura tanto num programa de duas horas. Eu falei, sou eu mesmo. Te juro por Deus. E aí ele falou assim, ah, porque eu fiquei sabendo aí que você tá bem, não sei lá, tô e tal. E por que você foi lá pra massa? Cara, porque meu contrato da difusora acabou, eles não quiseram renovar. Eu não sou de pedir esmola pra ninguém. A massa tava montando o time. E um detalhe, hein? A clube deve a mim e o Beto Espiga não ia pra massa. Por quê? Porque os caras queriam pagar peso de ouro pro Beto Espiga. E por que deve a você? Porque eu falei pros caras que o Beto ia sair, que era perca de tempo. Porque o Beto Espiga, você ouve a voz dele, você lembra o quê? Clube. Não tem sentido. Não é dinheiro só. Não é isso, Beto? Verdade. Não é dinheiro. Ele falou assim, ah, então quer dizer que a clube deve a você a presença do Beto Espiga? Porque ela, falei, não, você me entendeu mal. Então, refaça a tua frase, Flamengo. Tchau, obrigado. Vira as costas. Quase aí o fight aí, hein? Caralho, cara, eu achei elegante da parte dele. Eu acho que vocês deveriam ter brigado, cara. Eu, na minha opinião, vocês deveriam ter... Cara, então é o seguinte, toma. O Popó parou o mundo, o Bambam parou. Mas eu acho que ele não entendeu o que eu quis dizer, entendeu? Entendi. É assim, não que eu aconselhei o Beto a não ir. Eu aconselhei a não te convidar, te juro por Deus. E no caso da... Deixa eu ver uma menina lá, gente. A Suelen? Não. Quem tá lá na massa? Cacau, Muniz? A Cacau? Não está mais, né? Não tô sabendo, já saiu também? A Cacau foi convidada já pra ir pra Nativa. Putz, eu não tô sabendo disso. Vai pra Nativa, inclusive vai estrear junto com a Sussu. Querida Sussu, um beijo, te amo. Sussu saiu também? Sussu saiu faz tempo. Ah, sim, aí veio a moça de Araraquara pra cá, né? Isso, a Sussu tá no consultório dela e recebeu o convite pra... Nativa. Pra Nativa, vai ser minha concorrente das 8h às 11h da Ré. Que é o Renê Bacaicou que vai tomar conta aqui. Ela vai estar lá e fico muito feliz por ela, porque a Sua é minha amiga. O Renê me convidou pra vir também. Porque eu já fui na Timba. É, Grupo Bandeirantes, né? Mas enfim, o resumo da paróquia desse mal entendido é só pra entender o seguinte. Não é que deve a minha pessoa que o Beto Espiga tá lá. Deve ao talento dele. É que eu falei pros caras, é besteira convidar o Beto. Que ele não vai vir, cara, porque o Beto é clube, cara. E não, mas a proposta comercial é boa. E você sabe que os caras têm um caminhão de dinheiro. Tem? Tem. Mas Beto, não é só dinheiro. Não é só dinheiro, você sabe. Claro que não. É só dinheiro. E aí eu acho que o Thomas não entendeu bem, mas enfim. Entra o amor que nós sentimos pelo trabalho. Toda a oportunidade de crescimento e chances que o Paulo Pizzani e hoje o Juliano Pizzani e o Zé Inácio falecido, que todos eles me deram pra expressar o meu talento de forma espontânea. Eu nunca tive a minha espontaneidade cerceada, a minha criatividade cerceada ali dentro do sistema clube. Então isso foi muito bom pra eles e melhor ainda pra mim, porque eu pude evoluir como comunicador. Deixou o profissional andar, voar, né? Isso é uma coisa que eu amo o sistema clube por conta disso. E vejo, e vejo que em muitas emissoras do Brasil nós não temos essa oportunidade. Qual que é a capital salomão que eu preciso subir? Você pode descer aquela lá que a van desceu lá na frente. Ah, tá. Ah, depois do... Isso. Ali você vai sair lá na cara do Google. Aqui? Isso. Pode descer lá que eu vou te ensinar. Ah, é o hospital... O hospital... Esse hospital aqui que você vai morar o resto da sua vida. Então é muito bom. Tem um lote barato aí. Cara, mas o que você tá falando é bacana, porque é o seguinte, eu já trabalhei pra grupos de comunicação que gostam e vivem do rádio. E já trabalhei pra grupos de comunicação que tem rádio... Ah, nós somos rádio, porque a gente é rico. Eu prefiro trabalhar pra aquele cara que gosta de rádio, fazer rádio, ganhar de rádio, viver dinheiro do rádio. Eu vejo muito isso na família Pizani, eu vejo muito isso na família Machado, entendeu? Que é uma... Da família Coutinho, da EPTV. É uma galera que leva a sério, né? Cara, é um veículo de comunicação. Não, e eles são do ramo. São. Além de ser do ramo, são os melhores do ramo. São os melhores. Mas ontem eu ainda tive um bate-papo com o Paulo, cara. O Paulo tá indo fazer o expediente? Vai, claro. Eu vou levar pastel pra ele qualquer dia. E nós demos muita risada de lembranças de coisas do passado e situações que nós já passamos. Que, olha, nós já passamos por boas também. E nós demos muita risada disso. E o Paulo é um cara fantástico, cara. Então, bom, o Sistema Clube pra mim... Eu não digo nunca, porque nunca a gente pode dizer nunca. Porque a vida, ela tem suas mudanças naturais, inclusive. É, mas a vida é uma caixinha de surpresa. E aí, eu não posso dizer nunca, mas se você me perguntar agora se eu tô satisfeito com o meu emprego, eu tô melhor que eu mereço. Pode falar a verdade, sabe? Mas, ó, tem uma frase, Betinho, que diz o seguinte. Eu não reclamo do meu perrengue, da minha correria, da minha loucura de hoje, porque um ano atrás eu pedi tudo isso e Deus me atendeu. Entendeu? Eu não reclamo de nada da minha vida, porque eu tenho muito mais do que eu imaginava ter. Verdade. E o meu maior tesouro, depois da minha família, são meus amigos. Isso que é bacana. É. Entendeu? E aí, eu sei o que você tá dizendo. Porque ali, você tem as duas coisas ao mesmo tempo. A tua família e os teus amigos, na verdade. Muitos amigos. Entendeu? E eu tenho certeza, o Juliano faz muito tempo que a gente não troca ideia, mas eu conheço, eu praticamente peguei que menino me cola, né? Cara, o Juliano é um moleque, moleque não, né? Já tá, também passou dos 30. É um meninão. Meninão. É um menino bacana demais da conta, bacana, competente. Mas o fruto não cai longe da árvore. Tem uma humanidade, assim, fabulosa. Ele pensa no futuro, é um menino que nasceu no futuro. Então, o Juliano também é um cara fantástico pra trabalhar. Fantástico, fantástico, fantástico. Mas então, mas é que tu é detalhe. É assim, eu não troco ideia com ele como eu trocava com o Zainácio e o Paulo Pizzani. O que eu quero dizer pra você é o seguinte, tem tudo pra continuar. Aí eu acho que pesa um pouco na balança. O Beto, ó, vamos trabalhar lá no Valbirão FM. Você vai ganhar cinco vezes mais. Não, cinco vezes você vai. Cinco, cinco é o bom. Não, mas dá uma pesadinha. Ah, seis por meia dúvida. Pra onde que eu vou agora? Subo aqui? Segue aqui. Tem uma vinhadinha nova ali. Eu nunca passei nela. Isso, é lá que nós vamos passar. Ah, nunca passei. Ô, Beto, e vamos falar também do teu podcast, né, cara? O meu podcast, eu dei um tempo no projeto do podcast. Ah, mentira. Dei, dei um tempo, não por nada, porque o podcast tava indo bem, tava legal. Só que agora o Espiga Show vem em um outro formato, que inclusive nós estamos formatando ele agora, que é Espiga Show da Vida Real. Pode ficar aqui atrás desse? Deixa eu ver ali. Isso, não sei lá pra ver. Aqui ou não? Aqui? Ali é ônibus? Aqui é busão. Aí você vai virar lá. Então, o Espiga Show da Vida Real, onde nós vamos em loco fazer essas entrevistas com as pessoas, né, no ambiente delas. Nós não vamos ficar mais presos dentro do estúdio. Entendi. Então, inclusive, o Alexandre Escomparim, que é o meu personal lá, que fez todo esse processo do meu emagrecimento, já tem o programa gravado, tá sendo editado pra colocar no ar. Então, nós vamos utilizar agora esse processo, pra dar uma modificada um pouco e pra testar esse modelo também, né. Mas lá no meu canal no YouTube, que é Espiga Show. Só você entrar no YouTube, arroba Beto Espiga ou Espiga Show, você vai achar lá os programas, todos que... O Valmirão, inclusive, que já foi no programa. Já foi, o César. Foi bem legal, o César Rosa. Teve uma galera muito bacana que foi. Eu acho maravilhoso. O próprio Juliano Pisano, que a gente tava falando dele aqui agora. O Juliano foi? Foi no programa. Beleza, foi lá. Então, vamos armar, eu vou trazer ele aqui, porque ele adora carro. Nossa, ele vai virar. Aí eu vou pegar o... Será um jipão legal pra fazer com ele. Pega lá, pode reto. Pode reto. Cigarettes. Isso. Ô, Beto, então hoje... Mas você é o garoto propaganda hoje... Do Greek. Do Greek. Como é que surgiu isso? O Greek foi uma ideia maluca do senhor Edson Cury. Edson Cury, que é um publicitário das antigas em Ribeirão Preto, já foi narrador esportivo, que é maravilhoso. Cury, um beijo pra você. E o Cury, que eu não sei se você lembra do supermercado Cavalim. Lembro. Ele que era também publicitário do Cavalim. Comprar barato é coisa do Cavalim, né? Isso, do japonês lá. Cavalim, 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 Cavalim. Então, ele queria algo que impactasse mais uma vez. Se você for reto, você vai dar onde, Beto? Eu não dou. Tudo bem. Isso aí. Não vou. Vai. E ele falou assim, ó. Que nem uma coisa de impacto. E tanto é que a diretoria do Greek comprou a ideia dele, porque no começo nós fizemos umas coisas malucas lá. Até de Carmen Miranda eu me vesti pra fazer a propaganda do Greek. Então, tem esses vídeos gravados. Quando eu entrei lá, eu fiz outros personagens. Dia das Mães me vesti de mulher. Uma loucura. Foi uma loucura. Foi bem legal. Foi que deu um boom. E aí, depois, ele saiu da GS e eu continuei, porque ele, então, fez esse convite e a galera curtiu. E eu tô lá com a galera até hoje. A gente se dá muito bem. O pessoal do Greek e eu. Nós temos um relacionamento muito bacana. E, pra mim, é um prazer representar o Greek, que é... E há quantos anos você tá já? O mercado já faz... Já vai pra quase cinco anos, cara. Você sabe que agora eu tenho Greek lá em Araraquara. Tem o Greek. São duas lojas. Sim. Lá na Pedro Martini 120 Santa Angelina. Isso. Ah, tá vendo? Que é o que fica próximo da minha casa. Aí, ó. E aí, então, agora, a sua mídia tá rodando também na Globo lá. Que legal, hein? Antigamente rodava só na Record, que vazava o sinal da Record, porque o SBT de lá é de Jaú, né? E a IPTV São Carlos. E agora você tá aparecendo na Globo lá. Que legal, hein? É, muito bacana, cara. Só que tá aparecendo ainda o Gordão, né? Tá, tá. O seu Gordão. É porque agora nós vamos... Já tem agora pro dia 5 de março. Não sei quanto você vai ver o podcast, mas 5 de março já tá... Já tem uma... Campanha nova. Uma campanha nova. Uma sequência pra gravar de vídeos. E aí nós vamos renovar. O podcast vai no ar antes do dia 23. Que vai ter o evento lá em Brodócio. Brodócio. Você não pode perder. Bats Pig Julinho Brasil, presença especial de Valmirão. Que isso, hein? Valmirão. Nem vou cobrar pra ir, porque eu cobro presença VIP, você sabe. Nem vou cobrar. Então, aí, só pra descontar rapidamente. E a minha mãe, ela se liga muito nos caras que eu falo, que eu conheço. Ou a minha filha pergunta, pai, você conhece tal radialista? Putz, filho, acho que o papai conhece. Pai, você conhece fulano? Putz, o papai conhece. E aí, quando eu acho um ou outro, por exemplo, domingo agora teve um interno do carnaval em Araraquara. E eu encontrei o William de Oliveira, que ontem tava fazendo... Ele é o diretor do podcast da Val Marquioli. Ontem era o Popó. E ele foi levar o Popó no aeroporto pra pegar um avião da Val Marquioli. E a minha filha viu e falou, pai, esse aqui não é o William? Que trabalhou com você? Sim, filho. O William trabalhou comigo, foi meu sócio numa empresa e tal. E aí, um dia, pum, na televisão compra barata, coisa do Gricky. E aí, ela viu o palhaço lá. É o Lê Ferreirinha. O Lê Ferreirinha. Lê. Porque o Lê Ferreirinha, ele ia vir no aniversário do ano passado. Ia fazer uns personagens. Acho que era Bela Fera, alguma coisa assim. Isso, isso. Só que aí não deu agenda. Vou andar mais um pouco, tem mais dez minutos. Olha o ovo, olha o ovo. Olha ele aí, olha. E aí, o que que aconteceu, Betinho? E ela viu. Ela falou assim, pai, não é aquele moço que vim no meu aniversário? E aí, meu amigo falou assim, o que tá com ele é o radialista, o Beto Espiga. Porque na televisão, eles não colocam lá no Beto Espiga. Não, não, eles não colocam. Entendeu? Não, não, não colocam. Mas aí, aí a Maria foi na tua página do YouTube pra achar a entrevista no Beto Espiga Show. E ela falou assim. A sua entrevista? É. Nossa, pai, é ele mesmo. Que legal. Então, cara, o rádio ainda tem esse encantamento. Ainda tem. E vou te falar mais, Beto. Sem jogar serpentina e confete em você, eu prefiro jogar gotas de 100. Joga então. Cara, é impressionante. Toda vez que eu venho, normalmente eu venho de Araraquara para Ribeirão Preto, na terça de manhã. Eu venho te ouvindo. Onde já sintoniza a rádio, eu já venho te ouvindo, né? E eu é mandar mensagem pra você e alguém de São Joaquim da Barra, de Orlândia, Guataparai, Garapava, Franca. Falar um primo, um parente, um amigo, um cliente. Pô, acabei de ouvir teu nome aqui na clube. Os caras mandam no Instagram. Então, tudo isso pra dizer o seguinte. Se você colocar tudo no caldeirão do Hulk, tudo que aconteceu na sua vida, pra que mudar? Pra que mudar, né? Não é? Não, e saiu a última pesquisa. Agora você tá falando de audiência, desse volume de pessoas. Como é que deu aí? O Bom Dia Clube ganha em primeiro lugar, das 6 às 10 da manhã, com o dobro de audiência do segundo lugar. É o dobro de audiência. Vou virar o dobro. Isso, graças a mim. É lógico. Porque eu saí do ar. Isso é graças a mim, Tomás. Porque eu saí do ar e deixei espaço pra esse menino. Isso aí, viu? Porque eu ganhava só com... Só ganhava. Aí você saiu, eu tô ganhando o dobro. E você sabe que eu adorava, né? Eu ia falar, Vinha, chupa a Beto Spiga. Eu ouvia você, um canalha. Alguns dias que eu tava de folga, ou então eu tava de férias, você tava lá fazendo, e eu ouvia você falando, o Beto Spiga que se cuide, e não sei o que, você vive zoando lá, né? Mas isso é legal, cara. Pô, bacana. Porque, sabe, é um bom relacionamento. Cara, eu tinha uma raiva dos caras de São Paulo. Você chegava numa balada, tinha alguém lá numa rádio concorrente. Os caras não te olhavam na cara. Eu nunca fui assim, Vão. Eu também não. Eu acho muito idiota isso. Vou te contar uma história, bem rapidinha, só pra sintetizar isso aí que você tá falando. Quando eu vim pra clube, os meus melhores amigos trabalhavam na difusora. Sim. Então o Israel Lopes trabalhava na difusora. O Mamão trabalhava na difusora, que tinha menino da Hertz de Franca. O Mamão trabalhava lá. E onde que eu ficava? Na república da difusora. Eu ficava lá com os caras. Fim de semana, churrasco com o pessoal da difusora. Tava sempre com eles, né? Não que eu não tinha amigos na clube, mas ali é o seguinte. Aí tinha uns casados, né? Os caras que não curtiam essas paradas. A gente era moleque, né? Cara, mas... Eu começava a tomar uma cerveja, um negócio. Então eu ficava junto. Network. Você fez network. E aí, pessoal, você tem amizade com o pessoal da difusora? Eu não saía de dentro da 89. A galera da Jovem Pan. Eu adorava ver o Tutinha gravar o... O Tijalma Jorge. O Tijalma Jorge show, cara. Eu arrepiava. Mas, tio, cara, a gente tem papo para mais 20 podcasts. Agradecer muito o seu tempo aí. A sua paciência. O que é isso, cara? Obrigado. Você sabe que você é um cara que eu gosto de verdade, de graça mesmo. Curso muito por você. 28 anos. Mas daqui a pouquinho vai aposentar. Vai demorar um pouco. Para a gente encerrar o podcast, eu sempre tenho três perguntas que eu faço para a galera. Vamos lá agora. Primeira pergunta, você é feliz? Muito feliz. Muito feliz. Família para você é? Tudo, né? A base é hoje do meus... Principalmente dos meus pés no chão. Tá. Que conselho você daria para quem quer começar qualquer tipo de negócio? Para quem tem um sonho, está com o pezinho atrás, que de repente já passou pelo que você já está passando, pelo que você já passou lá atrás. Se você tiver toda a vontade do mundo, mesmo aquela vontade de que isso realmente aconteça na sua vida, já aconteceu. Vai depender só do seu esforço, da sua garra de ir para cima e conquistar, porque já é seu. Se está dentro do coração e dentro da mente, já é seu. Maxub, né? Se não consegue tirar, já é seu. É só ir que você vai conseguir. Ó, a gente está gravando o final de novo. O Betinho meteu a mão na câmera. A câmera que está o áudio. Isso é inveja. Ó, deixa eu agradecer aqui. Aerobike BID pelo patrocínio. Obrigado, gente, de coração. Echope, são 12 estados. Baixe o aplicativo echope.com.br. O Betinho vai receber na casa dele sábado aquele saco gelado com várias ampolas. Olha, que delícia, hein? Baixe o aplicativo echope.com.br. Falar aqui da M Marra. M Marra, cara, você não sabe. M Marra.com.br. Falar para o meu amigo e primo, Carlinhos. Carlinhos, queremos você aqui. A história desse cara também é top, 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 top. Falar aqui da Pafil. O Julinho da Pafil esteve aqui no programa. O podcast dele foi para o ar. Está um sucesso. Muita gente falando da história do Julinho. Pouca gente conhece a história de luta dele. Pafil.com.br. Eu moro no Pafil e recomendo para vocês. E se você tiver alguma dificuldade de comprar, vender, alugar imóvel em Ribeirão Preto, Ribeirão Imóveis. Fale com o meu amigo Jean André. Tem o endereço da Ribeirão Imóveis aqui embaixo no vídeo. Que não tem para ninguém a maior imobiliária de Ribeirão Preto. Atendas. Você, meu amigo, precisa organizar as vendas da sua empresa? Você precisa controlar a telefonia da sua empresa? Ah, atendas. Atendas.com.br. Peça uma visita. O pessoal vai lá. Vai te explicar como é que funciona. É um esquema muito legal. Atendas. Cartão de todos, bicho. Qual é o cartão de todos? É o maior cartão de descontos do Brasil. R$29,70 por mês. Do cartão de todos. E consultas a partir de R$26,00, clínico geral. Especialidade R$35,00. Eu tenho meu cartão de todos e recomendo que você tenha. Sim. Cuide do seu dinheiro e da sua saúde. Cartão de todos.com.br. E as boas-vindas a partir de hoje a quem? Eu gosto de moto. Você sabe. Eu sei que você é o nome. Aliás, eu não tenho moto. Eu tenho o Harley Davidson. Ah, não. Então, o Harley Davidson, o Ribeirão Preto. Seja bem-vindo a partir de hoje. Um abraço, Aníbal. E a gente vai gravar Pode Rodar nas motos. Cara, isso aí é loucura, hein? Já marcamos junho e julho, que está mais friozinho. A galera gosta de viajar mais longe. A gente vai fazer um Pode Rodar especial Harley Davidson. Tá certo? Boa. E agradecer a você que está em casa. Obrigado pela audiência, pela paciência. Betinho, mais uma vez. Valmirão, Deus te abençoe grandemente. Eu fui no programa dele e me deu cerveja. Eu dei cerveja e linguiça. Linguiça. Ele me deu linguiça. Você vai comer minha linguiça. A cerveja ainda não chegou, hein? Vai estar lá. Então tá. Você está pintando a barba agora que eu estou vendo. Não, de branco. De branco. Então, um beijo para você. Que Deus te abençoe. Que você siga firme nos seus projetos. Você sabe que você é o Valmirão. O número um do Brasil. Deus te abençoe. Paulo Pizano, coloca preço na rádio e nós vamos comprar a rádio. Comprar tudo isso aí. Mentira! O programa de hoje vai dar processo. Não podemos comprar nem linguiça. Falamos pouca merda hoje. O cartão não estava nem passando lá para comprar linguiça. Mentira, só no débito. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. Pode Rodar. Oferecimento. Eurobike e e-shop. Apoio. Pafil. M. Marra. P.I.D.